Olá pessoal, vamos resolver a prova da FUVEST primeira fase 2012. A FUVEST seguiu o mesmo padrão de anos anteriores, questões claras, objetivas, precisas, enunciados precisos, grau de dificuldade mediano, questões que selecionam o candidato para o ingresso na universidade. Boa sorte. Bom, a questão número 58 é um probleminha, ele dá o número de pessoas, chama de N, fala que num primeiro tempo saem 31 mulheres do recinto e depois em seguida 55 homens. Quando saem as mulheres, ficam na razão dois para um, dois homens para cada mulher. Depois, quando saem os homens, ficam três mulheres para cada homem. Esse enunciado remete ao seguinte sistema, H sobre M menos 31 igual a 2 para 1, razão 2 para 1, depois saem os homens, H menos 55, M menos 31, as mulheres que restaram, 1 para 3. Resolvendo esse sistema, o número de homens é 66 e mulheres é 64. Portanto, a soma 130. Alternativa D. Questão 59. O segmento AB é lado de um hexágono regular de área raiz de 3. É uma questão de geometria plana. O ponto P pertence à mediatriz de AB. E a área do triângulo PAB vale raiz de 2. Fazendo uma figurinha, vai ficar o ponto P sobre a mediatriz do lado AB. Aí, forma o triângulo APB, calculando, primeiro, o lado do hexágono. Para calcular o lado do hexágono, são seis triângulos equiláteros. Daí nós achamos o lado. Fazendo seis triângulos equiláteros igual a raiz de 3, o lado é raiz de 6 sobre 3. Depois, no triângulo PAB, fazemos base vezes altura, dividido por 2. Encontramos a altura 2 raiz de 3, alternativa E. A questão número 60 é uma questão que mistura logaritmo com trigonometria. Aí, vamos direto a ela. Para a resolução, ele dá um intervalo que é de 0 a π. Primeiro, usando propriedade dos logaritmos. Log mais log é log do produto. Daí, aplicando a definição, 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno é 1 menos cosseno ao quadrado, que é igual a seno ao quadrado. Aplicando a definição, seno ao quadrado é igual ao nono, seno de x é igual a 1 terço. Ele fala que é entre 0 e π, então o seno é positivo, 1 terço. Daí ele pede o cosseno de 2x mais seno de x. Bom, cosseno de 2x, uma das versões, é 1 menos 2 seno ao quadrado de x, mais seno de x, substituindo os valores, 10 nonos. Alternativa E. Questão número 61 é uma questão de função. Ele dá uma função e pede para calcularmos f de x vezes f de menos x. Para a resolução, dá para dar uma melhorada nessa função que foi dada. Tirando o MMC da função, resulta f de x igual a x menos 1 ao quadrado, x mais 1 ao quadrado. Depois nós vamos fazer o cálculo de f de x vezes f de menos x. Bom, f de x é a própria função e f de menos x substituindo. Menos x menos x menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 1 ao quadrado. E menos x mais 1 é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado, claro. Aí vai dar os resultados todos iguais. Quando nós fizermos o quociente, vai dar 1. Alternativa B. A questão número 62, novamente, é uma questão de geometria plana. Nessa questão, há um probleminha. Ele misturou a geometria plana com o PA. O problema é interessante, o exercício é muito interessante. Só que o examinador, ou quem elaborou a questão, ele não teve o cuidado com a parte geométrica. Vamos ver a resolução. A soma dos ângulos internos do hexágono é 720 graus. Ele fala que é um hexágono convexo, é bom lembrar disso. Depois, chamando de A1 o primeiro ângulo interno, e 11 vezes A1, que ele fala que é 11 vezes maior, nós tiramos que a soma é 36 A1. Igualando as duas somas, nós achamos que o primeiro ângulo interno é 20 graus. Bom, então, temos o primeiro ângulo interno. Depois, usando a formulinha de PA, de termo geral de PA, nós conseguimos achar a razão dos ângulos internos, que é 40 graus. Bom, então, cada ângulo, a sequência seria 20, 60, 100, 140, 180. Os quatro primeiros, a soma dá 320 graus. Até aí, tudo bem. Porém, se nós colocarmos para valer as contas, 180 graus não pode ser ângulo interno de um polígono convexo. Não existe um ângulo interno de 180 graus. Então, essa questão, na verdade, ela está furada. É sem alternativa, sem resposta. A questão número 63 é uma questão de geometria plana. Mais uma de geometria plana. A FUVEST prioriza a geometria. Isso é interessante. Bom, ele dá um pentágono, e aí ele dá ângulos internos e pede, dá lados paralelos. Vamos ver a construção que deve ser feita para fazer a resolução. Bom, prolongando os lados CD e BG, daí forma um triângulo inteiro. A soma dos ângulos internos igual a 180 graus, nós tiramos o ângulo F igual a 60 graus. Como o lado AE é paralelo ao lado FD, então o ângulo GAE também é 60 graus. Puxando esse triângulo retângulo para baixo, é só fazer seno de 60 graus, igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, sai que o valor é raiz de 3. Alternativa A. Questão número 64. É uma questão de matriz, matriz inversa. Ele dá uma matriz e fala que a matriz inversa da matriz, a primeira coluna da matriz, é 2α menos 1 e menos 1. Daí ele pede a soma dos elementos da diagonal principal da inversa. Vamos ver isso aí. Bom, nós devemos ter a matriz A multiplicada pela inversa, tem que ser igual à matriz identidade. Fazendo multiplicação, linha 1, coluna 1, resulta em uma equação de segundo grau, cujas raízes são 2 e menos meio. Depois, fazendo linha 2 e coluna 1, também cai em uma outra equação de segundo grau, cujas raízes são 0 e 2. Como o valor de A deve satisfazer todos os elementos da matriz, nós concluímos que o A é 2. Então a matriz A vai ser 2, 5, 1, 3. E a inversa dessa matriz é 3, 2, menos 5, menos 1. A soma dos elementos da diagonal principal é igual a 5. Alternativa A. Questão número 65. A questão número 65 é uma questão de geometria analítica. Ele dá uma circunferência e fala que essa circunferência é tangente ao eixo das abcissas no ponto de abcissa 5 e contém o ponto 1, 2. Bom, tranquila. Fazendo a distância do centro até o ponto 1, 2 e do centro até o ponto 5, 0, igualando as duas, a distância do centro até o 5, 0 é o raio. Igualando as duas equações, sai que o raio é 5, alternativa C. uma questão relativamente tranquila. Questão número 66. Ele fala de conjunto de números naturais, uma questãozinha de aritmética. Interessante ir misturando também probabilidade. Bom, vamos ver. Ele fala aí que nós devemos formar frações irredutíveis, onde o numerador sai do intervalo 11 a 22, incluindo 11 e eu 22. E o B, que é o denominador, sai de 43 a 51. Daí nós vamos formar pares ordenados. Bom, existem 12 possibilidades para A e 9 possibilidades para B. Daí, então, nós podemos formar 12 vezes 9, pelo princípio fundamental da contagem, 108 pares ordenados. Aí, os que têm denominador par e que são frações irredutíveis, são em número de 20, que são enumerados aí abaixo. Com denominador 44, numerador 13, 15, 17, 19 e 21. Com denominador 46, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Com denominador 48, 11, 13, 17 e 19. E com denominador 50, 11, 50, 11, 13, 17, 19 e 21. Portanto, 20 sobre 108, 5 sobre 27. Alternativa E. Questão 67, uma questão de geometria espacial. ele dá um tetraedro regular e pede a distância entre os pontos médios de duas arestas não adjacentes. Quer dizer, duas arestas reversas. Fazendo uma figura, vai ser percebido que são duas arestas reversas. Um aluno que nunca viu um tetraedro, ele vai ter um pouquinho de dificuldade ao fazer essa questão aí. Bom, a figura. Fazendo uma figura, a distância dos dois pontos médios faz um triângulo retângulo. Sendo que um, a hipotenusa, é a altura de um dos triângulos equiláteros das faces do tetraedro. E os dois catetos, um deles é ponto médio, de uma das arestas, e o outro é a distância que está sendo pedida. Aplica um Pitágoras, vai sair que a distância é a raiz de dois sobre dois alternativa D. Questão número 68. A questão número 68 é uma questão de função exponencial, que também é tradicional na FUVEST. Sempre aparece uma questãozinha com exponencial e com logaritmo. No caso, é uma questão envolvendo substância radioativa, que ele fala que a massa, ele dá a massa, que a massa vai se desintegrando de acordo com uma relação que foi dada. M de T é CA elevado a menos KT. Aí ele fala que essa massa se reduz a 20% em 10 anos. E se for 20 anos, qual vai ser a massa, vai se reduzir a quanto? Bom, resolução. M0 é a massa quando T é igual a zero. Portanto, M0 vai ficar que o M0 é igual a C, substituindo na equação T por zero. Daqui a 10 anos, nós teremos a massa, daqui a 10 anos, vai ficar A elevado a menos 10K igual a 0,2. E daqui a 20 anos, M20 vai ficar 0,04 M0, porque vai ficar 0,2 ao quadrado. Então é 0,04 M0. Portanto, 4% da massa inicial. Alternativa C. Questão número 69. É uma questãozinha interdisciplinar. Misturaram aí um pouquinho de biologia com probabilidade. Ele fala de insetos e quer que, dentro de uma relação de artrópodes, nós identifiquemos o que é inseto e o que não é inseto. Bom, enumerando, dos 12 apresentados, são 5 insetos e 7 não insetos. Os insetos, besouro, barata, formiga, abelha e gafanhoto. Os demais não são insetos. Aranha, lagosta, camarão, ácaro, caranguejo, carrapato e escorpião. Então, como nós vamos pegar 2, a probabilidade é combinação de 7 tomados 2 a 2 dividido por combinação de 12 tomados 2 a 2 que resulta 7 sobre 22 alternativa C. Bom, boa sorte para vocês todos e espero que você esteja nesse momento muito feliz. A prova da FUVEST, insisto, foi uma boa prova e seleciona muito bem. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos.